Eu já começo o Arena de Hoje quente porque está tudo acontecendo em Brasília agora. Teve uma articulação de última hora para tentar barrar a votação do marco temporal das ternas indígenas. Estavam em campo o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro da Justiça, Flávio Dino, tentando convencer a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, a adiar a votação do marco temporal que está marcada para o dia 7 de junho lá no STF. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tinha avisado que essa era a única alternativa para que a Câmara não votasse o marco temporal. Mas ele deu um prazo. Lira disse aliados que o acordo só valia antes de começar a ordem do dia. E os trabalhos já estão começando em Brasília. Lira avisou, dizem esses mesmos aliados, estava fazendo esse pedido já há três meses para o governo federal para que o tema fosse retirado da pauta porque, segundo ele, isso é um assunto do Congresso Nacional. O governo não agiu e agora vai se preparando para uma derrota expressiva no Congresso Nacional, num tema que é delicadíssimo.